Quando a gente ama, não pensa em dinheiro, só se quer amar Galera, Team Maya é o mito, essa música é o mito Coitado do Charim, ele que lute, filho, ele que lute Chamei Bota a sala pra 20 e quando é 10 e tu começa, entendeu? Te chamei aí O que? Dá pra pôr só pra 30 Mas aí é hora do rush Não dá, dá 30 Gente, é pra que tal, é pra ficar assistindo Não é pra interferir no nosso X1 dos crias, hein? X1 entre eu e Charim Aqui o Charim, ó Eita Não tem nem música e eu tô assim, ó O Charim disse que tá preparado Pra morrer, pra mim Alguém quer morrer pra mim pra virar token? Eu vou cair aqui em Brasília Alguém vem aqui pra eu matar, pra eu pegar meu token Aí você pode pegar o seu também Alguém morre pra mim pro Charim? Pra gente pegar o token? Você tem token? Ó, tô aqui na tirolesa de Brasília, aqui, ó Vem aqui, alguém morrer pra mim no soco Vou dar um socão na cabeça Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui Uhul Ah, obrigada É o Zeke Ah, pelo menos tô com um colete 3x3 Valeu, hein, Zeke Tu é brabo Ah, não posso pegar a granada Não é, é sem granada, né? Não tem arma nisso? Eu não coloquei arma? Não é possível? Quem tá aqui comigo? Oi, Charim Vem aqui, vem aqui, deixa eu tirar um print Ai, desculpa, desculpa, desculpa Desculpa, foi sem querer Não, foi sem querer Ah, não sei por que eu tô pegando munição Sendo que eu tô... Sendo que é infinito Entendendo nada o Charim que tá falando Roku, é só pra você me telar, tá bom? Não leva pro coração, não Hã? A R? Não, é só pra vocês me telarem Não levem pro coração, é só pra vocês me telarem Vocês querem morrer para mim? Quer silenciador? Ai, Charim, cê passou bem na frente, Charim Quer me matar? Charim, cê passou bem... Mentira, tentou me matar Deixa eu começar Charim, cê passou bem na frente Foi mal, pega, pega, pega Que isso, que isso? Calma, eu não tô com... Você tá com o colete blindado, é? Não Então vai Vem, tô aqui Ah, mano, pra que isso? Ah, mano, esses juntos não tá valendo, não Bora, bora Tá, teu colete... Cê quer reparador? Eu já estourou meu colete Não, cê quer... Tô, reparador Tô, reparador, tô, reparador Não, é aquilo Ah, mentira Ah, tem gente me atirando, véi Mano, cê colocou a mochila bem na minha... Ah, Charim Charim saiu do quarto? Charim Ah, Charim Charim, cê colocou um gel na minha cara Ah, mas eu só vou... Ah, mas... É... O teu colete tava miado É... O teu colete tava miado Salve com qual colete? É o que eu vou só na aula aí Ah, vamos... Vamos... Quem tá aí, vamos... Ai, meu capa Vai, quem tiver com loot bom aí Vem, vem pro X1 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 Vamos lá. Vamos lá. Não, não vale ter entrado em casa não, pelo amor de Deus. Tá fugindo, é? Ah não, puxei a arma! Caramba, puxei a arma errada! Você assistiu isso? Nossa, Arim, você nem assistiu! Olha lá o capo, olha lá! Onde que ele tá? Tomou uma! Tá atrás da... Ai, que capa, moço! Sai da pedra, Fred! Você não tem gelo? Se não tiver gelo, pega do menino! Pega do menino gelo, eu espero! Ai, filha da mãe! Tô falando pra você pegar o gelo! Se não tiver gelo, você quer me matar! Vem pegar! Ah, eu não vou fazer nada com você! Ah, você tá... Agora é um capa? Tô sem kit! Tô sem kit! Tô sem kit! Assiste, assiste, assiste! Ai! Tá vendo? Ele não queria sair da pedra! Quer revanche? Não! Tchau, tchau! Tchau, tchau!